Criada há dois anos na Venezuela e inspirada na pastorinha de Fátima, a Moda Jacinta já mudou a vida de quase 100 mulheres pobres, algumas delas vítimas de violência, que completaram a sua formação e têm agora uma ferramenta que lhes permite tornarem-se independentes. A primeira venda online foi para Lisboa, mas já conseguiram chegar a seis países, apesar de não ser fácil exportar vestuário da Venezuela, até porque os envios são muito caros. As peças destacam-se pela qualidade, por serem quase artesanais, com uma pequena porcentagem de reciclagem. Estamos celebrando estes dois anos e estamos também celebrando a nossa primeira promoção. Jacinta busca não somente criar peças, conforme o mensagem de Fátima, mas também capacitar as mulheres em situação vulnerável no ofício da costura. A BC Prodium tem presença internacional, pois em alguns viajes que têm surgido nós podemos mandar lotes de roupa e agora mesmo há peças em New Jersey, em Chile, em Argentina, em... onde mais? Em España, em Portugal... Mas o nome geral é agradável, é bonito, e quando conhecem de onde vem ou veem a estampa de Jacinta que está em todas as nossas peças ou nos playas que entregamos, pois se enamoram de Jacinta, porque não é para menos, é uma menina demasiado bella. Em alma e em corpo, porque é linda. Que Jacinta, pois, quer ser uma escola de virtudes, que quer ser um princípio de desenvolvimento integral de muitas mulheres. Agora temos chegado a seis países, mas esperamos chegar ao mundo inteiro e poder transformar a vida de muitas pessoas, sobretudo de cara a Deus, de cara também ao mensagem da Virgem de Fátima, que é um mensagem transcendental para o mundo, para a história da humanidade. O início deste projeto começou com o apoio da Embajada de Frases. A maioria são mulheres que foram lamentablemente víctimas de violência, que têm tido historias de vulnerabilidade importantes, e a ideia é justamente darles as ferramentas para que sejam independentes, para que tenham a possibilidade de sacar a sua família adelante, tenham um ofício que lhes permita trabalhar independentemente. As chicas começam de cero a não saber coser nada, a não saber nada de moda. E se lhes vai ensinando, é um processo pouco a pouco, é largo. A gente pensa que coser é fácil e não é fácil. Quando ela me conta o projeto, a mim me sorpreendeu muito que me falam de a Virgem de Fátima, de Jacinta. Deus meu, eu sou de raízes portuguesas, eu sou de grande bota da Virgem de Fátima. Aprendi muitas coisas neste curso, como fazer os patrones. Aprendi a coser a roupa para a minha bebe, todo se lhe hago eu, a minha roupa, toda me lhe hago eu também. E me perfeccionou muito. É um empreendimento muito bom e, ademais, que a roupa sempre é útil, em todo momento, obviamente. É uma boa ensinada. Uma boa ensinada ao vestir, ao comportarse, porque não somente nos ensinou a costura, nos ensinou uma imagem personal que tende ao comportamento do corpo, à postura, ao poder dialogar com uma pessoa. Para assinalar a efeméride, a organização não governamental responsável pelo projeto reuniu em Caracas as novas costureiras e fez uma exposição de algumas das peças de vestuário que confeccionaram.